Música Lá vem ela, a Blogueirinha, a Blogueira, Choraína Música Ela quer saber, ela quer conhecer Blogueirinha quer ficar de frente com você Tutupom Oi meninas, tutupom e meninos também Está começando mais um De Frente com Blogueirinha na Dia TV Hoje eu recebo uma pessoa que é quase tão famosa quanto eu E entende de maquiagem quase quanto eu também, tutupom Ela tem mais de 20 milhões de seguidores no Instagram E mais 10 milhões de inscritos no YouTube Inscritos esses comprados, tá gente? Porque hoje em dia ninguém tem, né? Tanto assim Empresária, blogueira, já foi listada como uma das 10 influenciadoras de maquiagem Mais bem pagas do mundo pela plataforma britânica Cosmetify Gente, eu não acredito Quer me patrocinar, amiga? Com vocês, Mari Maria Seja bem-vinda Tutupom Tutupom, Mari, como você está? Obrigada, amiga Gente, eu fiquei super surpresa que você aceitou o convite de vir aqui Mas é claro, eu queria, na verdade, encontrar com você pra, assim, me redimir Começou Eu já tinha falado naquele vídeo Aí eu te mandei mensagem e você não me respondeu Não, não respondo mesmo Eu não gosto de você, vou responder Eu não faço a falsa, não, tá? Ah, isso eu gosto em você Porque eu acho que sinceridade é uma coisa que falta hoje em dia Entre as blogueiras? Ah, entre, é, todo mundo Eu acho que as blogueiras também se incluem Sim Aí, assim, como eu tava vendo seus vídeos e tudo mais Eu vi você reagindo, achou que eu até fui um pouco falsa Não, sim, eu reagi sim Eu sempre reajo às maquiagens das blogueiras E eu reajo mesmo Suas maquiagens, faço resenha, assim Quando eu gosto, eu falo E quando eu não gosto, eu falo mais ainda, obviamente, né? Aí eu falei assim Tava conversando com o pessoal da minha equipe E da última vez que eu não te trouxe, lembra? O quê? Que eu falei pra você ir no meu evento Você não falou nunca pra eu ir no seu evento? Você nunca me chamou pra eu ir no seu evento? Depois reclama que não te chamam Eu, hein, você também não chama E quer reclamar que não te chamam? Eu te chamei pro meu evento Você nunca me chamou Você nunca me chamou pro seu evento, Mari Você nem responde Você falou que não responde Tá, mas aí tem assessoria, entendeu? Tem um monte de gente pra você ver isso Mas você nunca me chamou pro seu evento Nunca me mandou pras kits também Pois é, calma Que hoje eu vim me redimir Pão dura Você é uma pão dura Gente, custava mandar um pras kitzinho? Ah, não, né? Hoje eu vim me redimir? Assim Ai, mentira! Ai, você... Mentira! Ai, mentira, gente! É sério! Deixa eu te falar Ó, se tiver zoação aí, eu não tô brincando Não tem Ai, eu tô nervosa Ai, eu não acredito! O que que acontece? Mentira! Não, eu comprei Meu Deus! Mas assim, eu vou te falar assim É uma coisa que eu sei que você vai usar todo dia Olha, se você tiver me zoando Nossa, sério Ai, eu tô até nervosa Eu não tava esperando Ai, mentira! Eu nunca fui presenteada Gente, se você tiver me zoando É sério, hein, Mari Ai, eu tô nervosa Ninguém me avisou Não, que ela tava com a sacolinha da Mari Maria Que eu já imaginei Ai, eu tô nervosa aqui Ai, mentira que você fez isso Mas na verdade é porque você usou muito Ai, gente, eu tô acreditando que você fez isso comigo Amiga, eu trouxe essa daqui Eu não acredito que você fez isso comigo Mas você usa todos os dias a minha base Gente, eu não acredito que você fez isso comigo Ai, eu não acredito Mas olha por que que eu fiz Ai, eu odiei Nossa, você é muito ridícula, sério Mas por que que eu trouxe? Eu trouxe a base pra você porque você precisava Você falou que não queria mais comprar Gente, tira esse lixo daqui Nossa, que ódio Ai, você tá brincando comigo Ai, que ódio Nossa, vocês são péssimas demais Vocês blogueiras, né Ai, eu não acredito que você fez isso Tá aqui dentro? Não tá Você só trouxe a caixa É óbvio, né, a sua pão dura Óbvio que você não ia trazer Gente, vocês podem tirar Que eu não vou ficar patrocinando isso aqui não, tá Ai, que raiva Foca nela, produção Pra tirar isso aqui Nossa, eu não tô acreditando nisso Mas produção, vocês vão tirar? Produção, é óbvio que vai tirar Ai, eu achei péssimo, gente Super de mau gosto a brincadeira Nossa E desesperando de você Eu pensei Ai, ela vai dar, né Realmente, então Alguma coisa pra mim Nossa, você é muito tosca Produção, pode focar na Mari Por gentileza? Focou na Mari Mesmo assim apareceu Nossa, que ensaio Bem ensaiado aqui, caramba Ai, péssima demais Você vai ver só da próxima vez Do presente que eu vou te dar Não, mas eu acho que O que que acontece? Isso é a expectativa Eu ia pegar leve com você, tá Claro que você vai pegar leve Blogs Testou a base da Virgínia? Ok Testei E aí? Eu já tinha conhecido Uma formulação parecida Hum Só? Ah, só? É Gostou? Ok Da base da Virgínia Eu gostava mais em 2017 Mas ela não tinha base em 2017 Mas essa formulação é mais antiga, né Não, a base da Virgínia Nossa, a base Eu tô falando É porque é uma formulação mais antiga É uma formulação mais Que já O pessoal já trabalhava Ah, então tu não gostou Não, não acho ruim Nem É específica pra um tipo de pele Tipo O que que tem de ruim nessa base? Acho que não é ruim É como se fosse pra uma pele Que quer um rebocão E que não quer que saia de jeito nenhum Então ela A dela é melhor que a sua? Aí é difícil, né Porque eu sou suspeita pra falar da minha base Ela falou que é? A gente O que que você acha? Eu quero perguntar pra você Você acha que a dela é melhor que a minha? Você acha que a dela é melhor do que de todas as bases nacionais? Não Não É a pior? Não Não, já testei Mas é uma das piores? Você que tá falando Mas você também não tá falando nada? Por que que eu não tô falando nada? Você tá querendo me deixar Cair na sua armadilha? Não, eu quero que você responda Porque você é blogueira da make Você deve entender, né? Os insumos que ela usa na base São caros, assim? O que? Pra cobrar aquele preço? Você acha que são caros? Nossa, tá sobrando produto, né, Mário? Pra você estar dando assim tanto Deve estar sobrando muito produto lá Ninguém deve estar comprando, né? Ah, eu tô só aplicando aqui o batonzinho Você acha que a base tá no preço ok? O que? A base da Virgínia Duzentos? Que tal hoje tá cento e pouquinho? Não, hoje é duzentos Hoje? Eu não sei Porque varia, né? Depende Se tiver no combo Eu acho que vale Ela não faz uns combos legais? Eu acho que vale Você não sabe? Eu não sei Sabe de nada, né? Eu só olho por cima Ah, você olha por cima Tô brincando Eu sei O que que acontece? Eu acho que a formulação Se você for ver ela Você encontra outras bases Com preço mais acessível Com uma formulação melhor Isso é óbvio Quanto tempo tu tem marca de maquiagem Pra poder falar isso? Com propriedade, né? Eu tenho há cinco anos Só cinco anos? Só cinco, amiga E há quanto tempo você vem estudando? Também há cinco anos? Pra poder lançar a sua linha de make? Ah, eu já trabalho com isso Eu já maquiei, né? As pessoas Ah, tu já foi maquiado O olho pra fora, assim? Sim, eu maquiava em casa Porque nenhum salão me queria Não deu certo Aí tu resolveu virar blogueira É Nada deu certo na vida Aí tu resolveu virar blogueira? Não Não foi bem assim Porque o que que acontece? Eu pedi pra trabalhar em um salão E aí o salão não quis Não quis que eu fosse Natural Ninguém é obrigado a querer sempre E ainda mais alguém que A gente olha, não quer mesmo Aí tá Aí eu comecei a maquiar em casa Mas eu cobrava, tipo assim Trinta, quarenta reais na época Tá bom, pra você tá bom Aí tu cobrava de trinta, quarenta reais pra maquiar Fazer uma make de noiva Ou o que? Pra ir na padaria O que? Era make de que? O que você quisesse Eu fazia Mas eu só fazia com minhas amigas Porque eu não tinha muitas clientes E elas pagavam? Pagavam São grandes amigas mesmo Elas são blogueiras? Não é sua base, tá? É qual? Da Bruna Da Bruna Tavares? Ai, ela é maravilhosa mesmo Já da Virgínia, você não acha, não? O que? Não sei É que quando eu falei da Virgínia Você não falou assim Mas eu não sei Porque a formulação da Bruna É uma formulação um pouco mais diferenciada Assim, é um pouco Que formulação? Já que você tá falando tanto de formulação É porque a Bruna Ela colocou alguns ativos Qual? Que cuidam da nossa pele? A base dela é bem fluida, né? Nossa, eu fiquei até nervosa Rapidinho Porque eu jurava que era um presente da Fendi Eu tava olhando aqui, gente Ai, meu Deus Ela vai me dar isso? Será? Ela vai me dar? Óbvio que não ia dar, né? Ah, claro que eu vou, amiga Eu já falei com você Cadê a blusinha da Fendi? Eu já falei com você Se a gente continuar Se você me desculpar Que a gente já tinha combinado Você não me deu uma resposta Você não me respondeu Não, mas eu achei Eu achei bem maldoso da sua parte Vindo meu programa ao vivo Tá, e me enganar desse jeito Achei bem maldoso da sua parte Você achou? Sério, gente Cancelem a Mari Maria Podem cancelar ela Tá? Ela merece ser cancelada Que nenhuma blogueira faz isso com a outra, não Não deve ter muita amiga blogueira, né? Pra fazer uma maldade dessa Por que você não responde as pessoas? Eu entrevisto aqui Tá Você tem muitas amigas blogueiras? Tenho Hoje em dia, nem tanto, né? Tenho Tem? Quais? Várias De famosa, sim Ah, Bruna, tá vários Hum Mas a Bruna, ela já não é Mas ela não fica se expondo tanto, né? Hoje em dia, ela realmente foca É que a gente que é blogueira A gente tem da nossa vaidade também De querer aparecer, né, Mari? Você ainda tem um pouco também Você tá tentando se desvencilhar, assim Tipo, da mídia Pra poder focar mais na sua linha de makes? Eu tô Você tem vontade, né? Mas não consegue, né? Sair, tipo, da mídia, assim Dos holofotes Pra sua marca de make brilhar Você não consegue, né? Eu acho que eu consigo Não saiu ainda Que eu preciso de estar lá Eu tenho que falar sobre formulação Mas você entende de formulação? Entendo Entende o quê? Deixa eu te levar no laboratório Eu não Ai, não vem com essa ideia De eu ter que sair de casa Ir pro laboratório Vou ficar com sono Nem pensar Você não tem vontade, não? Nenhuma Eu quero ser igual a VF Entendeu? Temei que você entender É assim que é Hoje em dia Você acha errado? Não Você quer fazer uma collab? Você quer o quê? Um collab de quê? De vídeo ou de makes? Ah, de repente eu posso te ajudar Não, se você fizer uma collab Ai, é a base da blogs O que que ela usa Pra ter a pele tão perfeita assim? A gente pode pensar Uma formulação legal pra você Tipo, que deixa a sua pele Assim Você não precisa de um rebocão, né? Eu acho que é uma coisa mais suave Então Você quer ativos que cuidam da sua pele? Quero Qual que você prefere? Da Virginia Minha cinamida? Derma make Derma make? É que eu prefiro que eu mais gosto Você quer grau 2? Na Anvisa? A gente precisa de um investimento Você quer investir? Tem grau 10? Não Porque aí queima a pele, né? Não Não? Isso daí é só pra você comprovar Grau 10 é o quê? Não, é comprovado pela Anvisa Não tem grau 10, gente Mas vamos lançar uma coisa Que não seja comprovada pela Anvisa Como assim? Não é algo que não seja comprovado, sabe? Você é a primeira a lançar Nem a Anvisa Que nem a Anvisa, né? Tem noção, sabe? Aí queimar a cara do povo, né? Ué Teve blogueira que já fez isso, já Teve? Ah, teve Diz as suas amizades hoje Assim, com blogueiras Assim, que você tem Que você gosta Ah, Adam Adam Foi ela que te deu Foi ela que deu a ideia Pra você fazer isso aí com a bolsa? Porque ela já fez isso Comigo já Não Não? Ela nem sabia, né, amiga? Não, mas Eu achei que você ia ficar feliz Porque você reclama De comprar a minha base É, né? Porque, tipo, eu sou blogueira Eu não compro, né? Eu ganho Normalmente as blogueiras dão, sabe? Depois você arrepende Arrepende, mas elas dão Já no teu caso, não, né? Você não é de fazer muito press kit, né? Eu faço Mas só que eu te mando Mas você tem que responder Gente, você não responde, blogueirinha Pra que você costuma mandar press kit? Pra todas as minhas amigas E quem que hoje em dia na internet Minhas amigas não me tiram Mando pra muitas inimigas Inclusive você poderia ser uma delas Quem que hoje em dia na internet Você não tem mais contato assim Que realmente Né? A vida Às vezes se separou Assim, né? Mudou o rumo O percurso Tô sentindo Aonde você quer chegar Em blogueirinha E o pior que nem é Então Deixa eu ver Cara, tem tempo Que eu não falo com a Jéssica Tem muito tempo Que era uma das minhas melhores amigas Vocês brigaram? Não Mas isso é porque a gente não se vê Toda vez a gente marca De se ver Mas não vai Existe muita rivalidade Entre as blogueiras? Sejam sinceras Eu acho Que Assim Depende Depende no que? Em publicidade? Em visualização? Depende no que? Eu acho que rivalidade Tem com todo mundo Assim No meio de trabalho No ambiente de trabalho Você quer se destacar Mas Todo mundo quer, né? Se destacar O problema é que Tipo, geralmente As marcas Ou Não sei Só querem uma, né? E aí Onde que fica o problema, sabe? Mas hoje não tem como Ser só mais uma Não tem, né? Não tem Como que uma marca Vai pegar uma blogueira E só ela Vai investir só nela? Você acha que hoje Pra blogueira ter a sua make Ela tem que lançar É mais fácil Dela lançar A sua própria marca Do que Uma outra marca X famosa E lançar a sua linha? Eu acho mais fácil Fazer collab Se você for lançar Uma marca de maquiagem Hoje É mais fácil Fazer collab Você começou fazendo collab? Não Não? Ninguém quis na época? Muitas pessoas quiseram E por que você não quis? Porque eu queria Fazer Lançar a sua minha? Por quê? Você se inspirou em alguém? Copiou alguém? Não é sério É uma dúvida Na verdade Eu achei Que se eu fizesse Com alguma marca Poderia não ficar Do jeito que eu queria Por que você não lança? Ninguém quer Entendi Agora tô com um ponto Aqui pra mim Eu sou a única blogueira Da minha geração Que não tem ainda A minha linha de make Sabe? Como a única Logueirinha De lá da época Lá Lá atrás Eu sou a única Que não tem Sério Sério mesmo Todo mundo tem Todo mundo tem Menos eu Eu não sei porquê Deixa eu ver Eu acho que tem pessoas Que não tem Eu acho que tem pessoas Como você Por exemplo Que faz vídeo meu Reagindo As mentiras Da blogueirinha Pra ter engajamento Tipo Porque você fez um vídeo Reagindo A um vídeo meu Claro né Você reagiu a um vídeo meu E colocou lá As mentiras da blogueirinha Então isso acaba Queimando o meu filme Estragando a minha imagem Como blogueira E aí que eu vejo Que tem tipo A rivalidade Entendeu? Por que você fez Esse tipo de vídeo Então? Já menosprezão Do meu trabalho A pessoa que eu sou Eu não falei Eu te pedi desculpa No vídeo Não, mas o título Do vídeo O título do vídeo Era justamente esse Reagindo às mentiras Da blogueirinha Entendeu? Colocou a minha cara Uma cara que não Estava me favorecendo No meu rosto A minha face Ainda teve Ainda teve a ousadia De falar Que Olha gente O rosto dela Vocês acham que Não sei o que Não sei o que lá Então tipo É legal você fazer isso Com um amiguinho Com a amiguinha Mesmo que eu não seja Tão amiga assim Na verdade Eu fiz aquele vídeo Porque eu queria Me aproximar de você Eu gosto Eu me Eu admiro o seu jeito Por quê? Porque eu acho Que você é sincera Eu busco sinceridade Hoje em dia Por quê? Porque eu não Eu não sei Há muito tempo atrás Eu queria agradar Todo mundo Por quê? Não sei Eu queria agradar Todo mundo Eu queria muito Eu acho que é porque Quando eu era nova Eu não tinha muitos amigos Eu sofri bullying Por conta das minhas sardas Por causa das sardas Mas aí Depois de mais velha Eu comecei a tentar Agradar mais as pessoas Por quê? Pra ter amigos Por quê? Aí depois Eu comecei a te acompanhar E eu via que você Não agradava a ninguém Tinha amigos Por quê? Eu tinha amigos Por quê? Eu não sei mais Se você tem amigos Porque os seus amigos Falam que você Não responde a eles Por quê? Ficou bonito? Não Daqui a pouco Tua boca vai cair De tanto que você Passa esse gloss aí É o que não tá vendendo? O quê? É o que não tá vendendo Esse gloss? Ele tá esgotado Ele tá esgotado Ele podia estar vendendo Mas não tá Sabe que tem outra blogueira Que também tem essa tática Bem ousada Boca torta Já viu? Já O que você acha? Eu gosto Tu gosta? Gosto É o jeito que a blogueira tem De divulgar sua própria linha Porque se não for assim Se não for assim Vai falar o quê? Tem que botar na boca Já não manda pras kits Aí chega num programa De alguém Tem que ficar passando E você Com quem que você já tá brigado? Que você tá falando Com o Edu? Depois da vez que você chamou Se você quiser Eu falo com quem eu briguei Aí você me responde também Se você brigou Pode ser? Pode Mas você tem que falar uma pessoa Você joga um nome Já brigou Não, eu vou falar as pessoas Que eu realmente briguei Não, eu acho que tem que jogar nomes Não, então Eu vou jogar nomes Eu vou falar com quem eu briguei Aí você responde Já briguei Tá bom Aí você fala Não briguei Tá bom, vamos soltar Boca torta Já briguei Já brigou? Já briguei Nunca briguei Nunca briguei Eu nunca briguei com a boca torta Eu nunca Nunca tive uma discussão com ela E por que vocês não se falam? Não é que a gente não se fala A gente simplesmente não Não é amiga Mas nunca briguei Jamais Jamais O que mais? Evelyn Hegley Já Já brigou? Já Por que? Ah, foi muito tempo atrás Foi É Foi uma viagem Não vai chorar não Tá com muita minha paciência Foi uma viagem Tá, passa pra frente Não, não Não, pode falar Que você é meio tristônica Pra contar essas histórias Eu sou muito sentimental, gente Não posso Vai Mas pode contar Vai Na viagem? Vocês brigaram na viagem Foi Eu também já briguei com uma amiga minha na viagem Quem? A Ada A Ada? Porque ela não quis almoçar no mesmo horário que eu Aí você briguei Aí a gente não comeu Aí o povo foi e ficou falando Mas por que você brigou com a Evelyn? Ah, faz muito tempo Eu acho que, assim Ah, todos os anos passaram Nem faz mais tanto sentido Vamos, passa pra próxima Mas você não gostaria de voltar a falar com ela, não? Um dia, quem sabe Tem que ser com calma essas coisas, né? Tem que conversar Eu já tenho quatro anos isso É, mas é porque O tempo passa, né, Mica? Às vezes você não se identifica mais também, né? A ponto de, assim, né? Ah, não sei se é por isso Porque eu acho que a gente fica Fala a verdade O dia quando você vai vivendo E vai fazendo as coisas Você não consegue pensar Em brigas Em coisas Você quer resolver os problemas do dia a dia Você tem vídeo pra gravar No meu caso Formulação pra provar É, produtos Vários produtos que eu tenho que falar E filho, hoje em dia Marido Irmã Que às vezes fala A minha sobrinha Que às vezes quer vir pra cá Então, tipo assim É uma família grande também, né? É Aí eu quero saber O que mais? O Edu, você já brigou? Eu já briguei Já? Já brigou? Mas o Edu é mais bravo, né? Ele é mais chato mesmo, né? Ele é mais velho também Super fofo, né? Super, super fofinho ele, sabe? Muito querido, um querido ele Mas já o Edu, não Você tem dificuldade com o Edu? Muita dificuldade Às vezes eu vou na casa deles Eu fico super sem graça, sabe? Sério? É porque eu falo Converso muito com o Fih, né? Fico lá com o Fih Conversando com, né? E tal E o Edu não gosta muito assim também, né? Aí meio que eu evito um pouco, sabe? Sim O que mais? Vamos lá De blogueira? É, de blogueira, vai Já de picô Você já brigou com ela? Por quê? Porque eu sou a melhor atriz Sério? É Ela tem cara que não briga com ninguém É, mas ela briga, sim Ela brigou com você Com a Anitta, você tem cara que já brigou A Kiara era um personagem meu Mentira A Kiara era um personagem pra ser meu Eu tava cotada pra fazer a Kiara Foi escrito pra mim Escrita, pensada em mim Totalmente roteirizada pra mim Eu fiz trabalho de corporal pra isso Fiz muita coisa pra fazer essa persona E perdi, né? Também, né? Acontece isso Sabe? Hum Assim como também era pra eu ter entrado no BBB Eu entrei no BBB e saí Até mesmo por conta de uma Né? Uma amiga Uma pessoa que nós em comum não gostamos, né? Quem? A boca Eu Eu não gosto Mas também não fala Não, não é que não fala Não conversa Como se eu ver ela hoje em dia Eu cumprimento, converso aqui Mas não Mas nunca vê Nunca uma foto Nunca um story juntas Eu acho que a gente tem foto juntas Entendeu? A única que hoje em dia você ainda fala É a Karen, né? Mas também na época Vocês não começaram grandes amigas Você e a Karen Que isso? A Karen nunca foi brigada Ué, mas ela falou mal da sua base Não, ela não falou mal da minha base Ela foi uma das poucas blogueiras Que você não quis meter o palco Como não? Ela explodiu a tua base Pra todo mundo ver O quanto que ela não gostou Ela explodiu a base Tu acha isso normal? Não, você não tá brifada Ó, gente, tá tudo errado aqui Deixa eu te falar Ela explodiu a tua base Ela riu de você Ela gostou da minha base Por isso que explodiu Ela gostou da minha base, amor E aí? Ela gostou Ela usou a minha base Ela gostou da minha base Entendeu? Essa coisa já tá ficando muito séria Você está pegando numa base que você gosta Sabe? Sabe o que eu pego de tudo? Ela gosta Só porque você não tem base Você não tem base Literalmente, você não tem base Mas eu tenho embasamento Propriedade pra poder falar E ela fez um vídeo explodindo a sua base Ela fez um vídeo explodindo a sua base Deixa eu te falar um negócio, blogueirinho Ela aprovou a minha base Ela amou a formulação da minha base Inclusive E segundo Que você é outra Que vive tentando falar mal da minha base E não consegue Porque vive comprando Que eu vejo seus pedidos no site Sério? É Dá pra ver o nome da pessoa não, né? Claro Mentira Eu inclusive já olhei uma caixinha sua Eu faço os pedidos mesmo Pra você hoje Tipo É porque Eu tô tocando muito Porque foi uma coisa que me marcou muito Foi o lançamento da sua base Sabe? Foi super polêmico E você mesmo já deu entrevista falando Que a sua base seria muito polêmica Você já sabia Eu sabia Que ela seria polêmica, né? Como que você sabia que ela ia ser polêmica? Porque era você Não Lançando Porque ia vir com defeito Não O que que passou na sua cabeça Pra você saber Que a base ia ser polêmica? É o seguinte Aqui no Brasil A gente tem uma forma de consumo Digamos assim As marcas Elas lançam tudo mais ou menos parecido A ideia, tá? Por exemplo Quando uma lança Tipo Tá numa Tá sazonal Pra lip oil Você vê que várias marcas Vão lá e lançam lip oil Então tipo Essa base Nunca Até eu lançar a minha base Eu lembro que eu Cheguei com uma cup Que eu queria Falei Eu quero uma base Que seja um corretivão E que possa usar como base E como corretivo Aí o povo falou assim Isso não vai vender Quem falou que não ia vender? Exatamente Eu falei assim Vai vender Vai vender Eu boto minha cara Eu faço o que for Vai vender E na época Vendeu muito Não, vendeu E tipo E aí Na época Foi um estouro no YouTube Todo mundo queria fazer A resenha da base Da Mari Maria Na época Todo mundo queria fazer Mas eu nunca fiquei brava Por falar mal Nunca ficou Nunca Chorou? Nunca Não chorou Porque todo mundo Estava falando mal Nunca Produto, gente Como que eu vou chorar? É um produto, gente Ah, se você não chorava Pensa o seguinte Se você formulou um produto Foi com as químicas Entende o que você está fazendo Vai ter pessoas que gostam E vai ter pessoas que não gostam Mas muita gente falou mal Não, na época Divide opiniões Mas você acredita Que ela é uma das bases Mais vendidas até hoje? Não, não acredito Juro É, ainda É, porque você fica Qual que é o nome Da sua outra base? A Cover Up Essa eu nem pensar Não gosto dela Ah, eu me rito com essa base Eu não gosto Por quê? Ela é maravilhosa Sei, é que eu acho que eu De verdade, agora Sem sacanagem Eu gosto do jeito De aplicar a base Em formato de corretivo Que é fácil, sabe? É rápido, entendeu? E aí, tipo Pra mim, isso é perfeito Agora a outra tem que pingar Vir com a esponjinha O pincel Entendeu? É Então, pra mim Eu prefiro a Que a minha Até o tom Amêndoa Era caramelo Era a maior representatividade Pro cachorro e um caramelo Na época que era caramelo Todo mundo gostava Todos os cachorros Porque é a testadeira demais Na sua base? Não Então, eu testei ela Então todos os cachorros Adoravam, sabe? Todos os cachorros e um caramelo Amavam a tua base Na época Sabe? Então foi a maior representatividade Porque era o mesmo tom Mas aí, do nada Virou amêndoa Você testou em cachorro? Acho que o meu lado vegano também, né? Fez virar amêndoa Você testou em cachorro? Ah, testei, né? Só nos caramelos Entendeu? Só nos cachorrinhos e caramelo E tipo, cachorro é vira lata De rua, sabe? Só que é caramelo Então assim, foi bem incrível Assim, na época Foi a maior representatividade Foi a maior rebuliço Assim, Luiz Amel Todo mundo gostando Todo mundo A Luiz Amel É Aprolou Agora tá pro teste na capivara, né? Filó A Filó vai ser a modelo Do teste Por que você não contratar ela Pra testar nela? Na Filó Ela tá super engajada Como que você testa a base em animais? Eu não... Depende Depende do animal, né? Não é qualquer animal também, né? Depende muito isso Sabe? Mas aí, voltando ao assunto, né? Vocês já sabiam que ia ser Que seria, né? Esse rebuliço todo Lançou mesmo assim E provou, né? Quanto que tu ganhou, hein? Ok, na verdade Quanto que tu ganhou? Gente Ganhou bastante? Valeu a pena? Valeu, valeu O que que acontece? A base Como ela não tem muito concorrente Essa base Assim no mercado Ela ainda continua sendo única, né? Então meio que Eu ganhei Continuo ganhando Eu falei que ela é meio recorde de vendas Ela ainda é, não? Ela é Ela ainda é? Ela ainda é Às vezes não tem Aliás Às vezes eu deixo de vender Porque não tem Não tem Acaba É uma estratégia Pra poder vender Falar que não tem Podia ser, né? Podia ser Seria bom Porque eu acabo perdendo venda Eu não faço isso Esse tipo de estratégia Eu não faço Eu acho Acho péssimo que você deixa de vender Eu gosto de que tenha E tenha Porque você vai vendendo Sem fim E por que que não tem? Porque a fábrica Às vezes não tem capacidade de produção, né? Por exemplo E que fábrica é essa, gente? Que não faz o negócio? Acontece Por exemplo Você pede, sei lá 100 mil bases Aí vendeu tudo Aí você vai fazer um repedido Só que você tá ainda Na fila, assim Pra um repedido E todo dia você vende Uma, duas bases? Tendo Muitas Quantas bases, tipo, mais ou menos Você consegue Depende Porque eu sou bem distribuída, né? Eu vendo na Sephora Você é distribuída? Eu sou Eu vendo na Sephora Ah, sim Ah, tá Entendi A distribuição É Das makes, né? Então eu acabo vendendo em vários players O quê? Players Planners? Players Ah, players Só que assim Ano passado A Boca Rosa falou Que faturou Mais de 160 milhões De reais Você faturou Mais que isso? Pode falar Mais ou menos Se for menos Não é vergonha não, Mari Eu, hein Ninguém Nem todo mundo Tipo Tá, 60 milhões É dinheiro? Ah, é um dinheirinho Ok, tipo E daí? É, eu não posso abrir todos esses números Eu não Não abro números Porque eu acho que abrir números Eu acho perigoso Sabe? Ele se assaltar, né? Sim Também Eu sou cagona Você é carona? Eu sou cagona Ah, tá Cagona Eu tenho muito medo Eu tenho muito medo Ai, que terror Que terror feio Eu Eu tenho muito medo O que que acontece? É Qualquer lugar que eu tô Assim, no mundo Se eu posso estar em qualquer lugar Eu tenho medo de De ser assaltada Não sei por quê É medo da equipe pedir aumento? Não Claro que não Todo mundo ganha bem Que trabalha comigo Ah, ganha bem mesmo Ganha bem mesmo Olha, porque daqui a pouco Pra um sair dali E falar Ó, a Mari Maria tava mentindo Ganha bem mesmo Pra média de quanto, assim? Você quer número de tudo? Não é? É entrevista É Pra saber assim É a pergunta O povo faz, sabe? Ué, mais ou menos 10 Eita Que isso? Sério? Mais ou menos 10? É Nossa É Ganha bem mesmo Não tem do que reclamar Mas então você é uma patroa Bem chata, né? O que eu sou legal Pra pagar bastante Você também tem que compensar Sendo chata e exigente Eu sou exigente Você é exigente? Sou Pra manter o escritório organizado, né? Exatamente Sim Porque senão Chega lá uma bagunça É uma bagunça Não faz sentido Sabe? Concordo Agora, Blogs Me fala uma coisa Se você fosse lançar um produto Qual você lançaria? É que Só pra lembrar O programa é meu Tá Mas eu vou responder você Eu lançaria, assim Pra começar Pra começar Meu lápis de boca Né? Que eu tenho essa boca bonita Todo mundo quer saber, né? Tipo Você tem penchimento? Não Mentira Tá, tem sim Só um pouquinho Mas é só um pouco também Só pra contornar os lábios, sabe? Lançaria meu lápis de boca É um kit, né? Porque eu pensei na minha cabeça De inventar um kit Lápis de boca mais o batom Tipo a Kylie? Não Tipo eu mesmo Uma coisa minha, sabe? Porque a minha boca É a coisa que mais chama atenção No meu rosto que dizem, né? Uhum Todo mundo tem algo Que chama muita atenção Sabe? Você tem o que Que chama atenção? O que eu tenho? Não sei Nem presta atenção É mais você mesmo De responder O que você acha? Eu acho que isso é o cabelo Ai, obrigada Inclusive Eu acho que O cabelo é o próximo O que? Que você pretende Lançar produto pra cabelo? Uhum Dizem que flopa muito, né? Produto pra cabelo Não é a mesma coisa É que a base É o auge de toda a blogueira Sabe? Então você tem que começar Tipo com boca Depois não sei o quê Aí você vai pra base O erro de muitas É começar pela base direto Sabe? Quem que começou pela base? A VF Ela começou direto na base Não, não começou Ah, se não começou Ela O hype foi na base Igual você também Você não começou pela base, né? Não Mas o hype foi na base É verdade Não tem como A base cancela uma pessoa É verdade Eu sempre falo isso Mas você acha que tem Cancelamento de verdade? Fala a verdade Assim, cancelamento Você acredita num real Cancelamento? Sim, eu já fui cancelada Já? Uhum Por quê? Ah, e é só porque Eu joguei uma menina Da escada Fui cancelada Só por isso, entendeu? Não foi Jogou a menina da escada? Ah, joguei, Mário Joguei mesmo Eu tava me irritando muito Ah, joguei mesmo Sem pensar Como assim que você joga a menina? Eu, hein, joguei Ela tá bem? Não, agora tá bem, né? Saiu na Vogue Quem é? A Vogue Mas quem que é essa menina? Ai, não vale muito a pena não, sabe? Que nem você Você não fala das suas inimizades aqui? Mas tadinha dela Ela caiu da escada É Tem gente que para de falar Porque caiu da escada Ai, bobeira, né? É Enfim Aí pra completar Terminar o assunto Base Você começou a trabalhar Com seu marido, né? Ele é seu sócio E você? Você é casada? Eu nunca entendi isso Eu sou casada, sim Cadê seu marido? Tá ele Meu sócio ele Cadê ele? Tá aqui Tá aqui não Não Você só vem quando é famoso Como assim? Não, não é que Não é isso não Não Sério Tem alguém aqui Que tá com você? Não, não tem Ele não veio O céu também não veio Por que o meu vai vir? É, realmente O meu tá com as crianças Você tem filhos? Tenho, sim Gato Ele tá no céu Foi afogada no gocê Ela Foi afogada no gocê Mas aí, como que é? Conta pra mim Como que é trabalhar Com o seu marido? Vocês brigam muito? Você realmente perdeu uma criança? Foi, foi afogada no bolo É do que matou ela Toma cuidado, hein? É verdade? Uhum O corpo tá até na perícia ainda Eles até querem devolver Mas vai Vai, tá pra estudo Sabe? Como é que é trabalhar Com o seu marido? Vocês brigam muito? Pode falar a verdade Seja sincera Eu sou ciumenta Ah, você é ciumenta? Com o quê? Eu sei lá Eu sou ciumenta Com ele? Só Mas eu, não Falei de trabalho Relação trabalho Ah, não, sim E marido Não, ah tá Não cheguei nessa parte Do ciúme ainda Ah, não Trabalho eu sou A gente não briga, não Sabia que trabalho A gente é muito parceiro Sério? Não, sério Quem manda mais Você ou ele? Depende Na minha área Eu mando ele Manda eu Quem tem mais A porcentagem das ações? Na verdade é Meia meio, né? Que a gente Sua amiga? Meia meio Ah, meia meio? Esse ponto tá ferrando Com a cabeça dela, gente Não, não tá não Pior que veio da minha cabeça mesmo É metade sua e metade dele É A Marimarinha Makeup? É, exatamente Porque a gente casou Comunhão Universal de Bens Hum, entendi Já é meia meio E aí é meia meio E a conta é conjunto Ou é separada? Conjunta Conjunta? Nossa E por que você tem ciúmes dele? Ah, eu sou ciumenta Eu sou ciumenta Não pode chegar uma blogueira perto Que você já fica com ciúme, né? Não, assim também não Então tem ciúmes de quê, gente? Ah não Eu tenho ciúmes de ex, só Ah Só de ex, assim Ah, tipo De blogueira? Não ligo É, blogueira Não ligo Porque eu penso o seguinte Sabe com blogueira é, né? Eu sou casada com ele Se ele der bola Porque eu não Tipo Não sou casada com a blogueira Sou casada com ele Se ele der bola O problema é dele Mas aí Não fica com o rancinho da blogueira Tipo, né Eu não fico Ah, compra outra blogueira Olha essa blogueira aí Cuidado, hein Eu não fico rança, eu juro Não? Não, por causa disso, não Por conta de outras coisas Não, agora se ele der bola Eu fico brava com ele É por isso que você não trouxe ele aqui hoje? Blogueirinha, você dá em cima dele Toda vez que você vê ele Eu só vê ele uma vez só, tá? Que a gente se viu no Corrida Nossa senhora Também foi pra nunca mais, né? Você é muito talarica Cara, é insuportável Tô nada talarica É sim Eu sou nem um pouco talarica Ela é tipo assim Ela fica assim, tipo Ué, é o meu jeito sensual de ser Tudo, tudo você quer se amostrar Eu bebo água sensual, ó É Tipo, você É insuportável Não, mas ela tá fazendo isso agora Não é verdade Tá vendo como você muda? É, um beijo Tá vendo como você Você faz isso quando ele tá na minha frente? Sim E aí, desperta esse desejo seu De se use, né? Não, eu já falei pra ele Quando tá na frente da blogueirinha Ser esperto Porque ela tá esperando só uma oportunidade Ele é bonito, ele Teve uma vez que eu fiz um vídeo com o Diva Depressão Reagindo os bós das blogueiras O teu não tinha Instagram na época, né? Não Tu não deixava ele ter Instagram? Uhum Deixava E por que ele não tinha? Ah, é porque ele é meio antissocial É? Uhum Agora ele tem Agora ele tem? Isso É Por quê? Como que você sabe que ele tem? Porque você marca, né? A gente sempre vê as marcações, sabe? Eu sigo seu marido Você segue meu marido? Tô seguindo ele Você segue pra ver o quê, ué? O que ele posta Mas o conteúdo dele é muito família, né? Uhum Conteúdo Ele posta uma foto ou outra Mas ele é muito mais família, né? Você tá sabendo bem o conteúdo dele, hein, Blogs? Porque eu sigo ele Eu sou fã dele Você é muito safada, cara Eu sou fã dele Você é safada, né? Nossa, então todas as meninas que te seguem Seguem ele Não, você Nossa, é o que você tá falando, Mari Desculpa Blogs Mas eu acho que você falar isso das suas seguidoras Eu acho bem feio, sinceramente Esse é o povo que compra a sua make Ah, gente, isso daqui E eu, hein? Deixa eu te falar uma coisa Você é quem pega aqui toda hora? Blogs Eu tô falando de você Porque você é a pessoa que fica insinuando Você se insinua pros boys das blogueiras Eu não me insinuo pra ninguém Que mentira E a pergunta Você acha que aquele clipe que você fez Querida, deixa eu te falar uma coisa Eu acho que você tá muito nervosa Por conta desse assunto, marido Você quer que eu pare? Te intimida eu falar sobre ele? Não Te intimida? Eu te intimido? Às vezes Porque você Porque eu posso parar Não vai acontecer nada Tá Eu quero que você fique bem Porque você casou muito nova Né? Você hoje tá pra faixa de quanto? Hã? Trinta Tu tá com trinta? E você? Caraca, tá acabado, hein? Nossa, eu pensei que era mais Trinta Trinta, amiga Gente O Botox não tá em dia, não, amiga Não Tu começou com quantos anos? Vinte e quatro Vinte e quatro? Não, vinte e três Caramba O blog acabou com você, né? Só sete anos de carreira, gente É bem pouco, né? Nossa, é bem pouco tempo de carreira Quanto ano você tem, amiga? Em vista de outras blogueiras que estão aí Até eu mesma Tô há bem mais tempo que você Nossa, eu não consegui nada na vida Caraca Ah, tem um programa, né? Isso aí já rende, já milhões Você já tá com quarenta? Que isso, gente? Eu tô em casa de quarenta? Não Assim, quanto tempo de carreira? Eu já tô com onze anos de carreira já Então eu sou da época, tipo, eu Nina Kéfera Você é da época da Kéfera? Felipe Neto Lucas de Angel Todo esse povo aí Sabe? Você é da época da Kéfera? Uhum Era eu e Kéfera Pau a pau e o Kéfera Mas aí desistiu do canal Aí ficou só eu mesmo Então eu sou de uma época das blogueiras Você já tá com quarenta Que era a primeira linhagem das blogueiras, sabe? Você já tá com quarenta anos E nem parece, né? Diferente de você Bem diferente de você É verdade Sabe? Então até que eu acho que você conquistou muita coisa Né? Com um pouco tempo de carreira, né? É Sete anos Não é tanta coisa assim Pra você já ter sua linha de make É E você não fez, né? Ninguém quis Por isso que você tá aí Né? Por isso que eu tô aí Ganhando presente falso Né? Por isso que ninguém leva a sério Sabe? Você traz uma sacola Uma caixa Não só a sacola Uma caixa Não, agora a gente também vê o nível da pobreza da pessoa, né? Porque ela traz Ela guarda a caixa Do produto Da Fendi Ela guarda a caixa Você não faturou Cento e sessenta milhões Jamais Jamais Cento e sessenta milhões Não faturou, não Você acha que tem blogueira Que inventa Que faturou muito E... Só pra, né Manter o marketing Assim Acesa Assim Lá em cima Não sei Será que faz isso? Qual que seria o sentido de fazer isso? Não sei Você que tem marca de make Você deve saber, né? Porque eu tenho medo do seguinte A pessoa inventa Que ela faturou, sei lá Cento e cinquenta milhões Sequestrada Aí pede, tipo Um sequestro alto Assim Ela não vai ter Ai que horror, gente Ninguém nem tá na moda mais sequestrar Eu, hein Eu fico pensando nessas coisas mais profundas Mas assim Não tem estratégia boa pra isso Pensa assim Você vai falar Você acha que você vai vender mais Por causa que você vai falar Que faturou um monte? É a nossa vaidade de blogueira, né? A gente é vaidosa Na verdade Pra algumas marcas Falar o quanto fatura Pra elas é tipo assim Uma piada, sabia? Sério? Ai, mentira Contra isso É porque tem algumas marcas Que faturam Tipo Boticário Fatura muito Eles faturam muito Nunca mais falar isso aqui Algumas marcas Algumas marcas Faturam muito Então tipo assim Se você fala que fatura 150 milhões num ano Pra eles Tipo assim Isso é nada? É Tipo Dois meses Eu acho Sério? Mentira Contando com todas as lojas Pelo Brasil? Sim Que isso? Não sabia disso não Falando sério mesmo Tem umas marcas Que é assim Algumas marcas Então por isso Que eu prefiro nem falar E quem te ensinou? Você fez algum curso Pra saber como se posicionar Se impor Mediante essas situações Até mesmo porque Você tem uma marca, né? Na verdade Eu já trabalhei Com outras marcas Então você tem que ser atrativo O que eu quero fazer? Eu quero me tornar Mais atrativo possível Pro mercado Você fez media training? O que? Não Ah, tu não fez? Mas eu já trabalhei Pra várias marcas Ah, é? Já Como consultora também Mas tu fazia o quê? Como consultora? Uhum Consultora de quê? Consultora de fórmulas Consultora de desempenho De produto Gente, eu te estimulo Nesse negócio de fórmula O que que tem nessa fórmula? Aí fala Ah, ela vai pegar uma cor Pum, tacar Não, não é assim É assim, gente Não é muito mistério, não Porque você sabe muito bem Dá pra fazer em casa Estabilidade Você sabe como que é Estabilidade? Você faz teste de estabilidade? Você tem que fazer teste de estabilidade Pra ter uma Mentira Passei até Ah, estabilidade do quê? De fórmula? Você já fez? pH da pele, né? Essas coisas Tudo que você já fez? Você faz estabilidade na embalagem Pra ver se a base Se estabiliza Na embalagem Que você escolher Tem várias formas de você ver Então, antes de você lançar a sua marca Você fez esses cursinhos assim? Hã? Esses cursinhos? Não, eu fiz faculdade de estética e cosmetologia Ah, tu fez faculdade De estética e cosmetologia Ah, então fala Porque eu também não vou adivinhar, né? Pelo amor de Deus Você não tá brifada, não? Não, eu tô brifada Mas também, né? Desenvolve É, não Na verdade, eu fiz essa faculdade de estética e cosmetologia Mas eu tranquei Ah, tá explicado Eu tranquei no quinto semestre Ai, tá explicado o que ela não falou, gente Mas eu tranquei Mas eu tranquei Trancou É, no quinto semestre Nossa Péssima estudiosa Não estudou nada Quem disse? Né, repetente E você? Gente, trancou a faculdade Você formou no terceirão? É lógico, né? Fiz jornalismo Fiz medicina na USP de Los Angeles Cursinho técnico, no caso, né? De média Mas aí você fez a faculdade Trancou por motivos de Motivos de que eu ia casar Ai, trancou a faculdade pra casar? Foi Gente, por conta de macho Ah, não era um baixo qualquer Era o homem da minha vida E aí, trancou a faculdade Não brigaram com você, não? Sua família? Ah Né, porque eles foram contra, né? Não Deixar de estudar Não, na verdade Eu tava, tipo, me sentindo Meio livre, assim Porque lá em casa Era um hospício Sério? Não, mentira Não era Sua família é grande, né? O hospício é bem melhor Que lá em casa Era bem mais bacana Mas lá em casa Era intenso Tu vai ser cancelada Por isso que tu falou Ai, desculpa Eu falei besteira Vi falando Mas tu não é até da blogueira Falar besteira, né? É normal Então eu errei Não, mas lá em casa Era tenso Mudando Lá em casa era bem tenso O que que acontece Lá em casa A gente Eu tenho quatro irmãs, né? Já tão falando mal de mim aí, né? Não, pior que não Pior que não? Não, pode ficar tranquila Não tão, não Eu sei É um medo que eu também tenho como blogueira Por isso que eu tô te falando Querida, ninguém tá falando mal de você, não Tá? Quem te conhece, sabe Quem te conhece, sabe Quem me conhece, sabe Quem te conhece, também sabe Tá, continuando Minha casa era assim Era tenso Porque a gente Era todo mundo muito agitada Aí trazia todas as amigas pra casa Cinco mulheres Aí acaba brigando, né? Ah, a gente brigava Mas o problema da gente Era que A gente pegava muitas coisas Uma da outra, sabe? Ah, mas briga de irmã, normal Sim Sim Aí foi crescendo assim Eu, tipo, cresci Meio que, tipo Igual batata, sabe Criada igual batata Só vai Só vai Batata você cria Tipo, é porque eu nasci na roda Tu era deixada, no caso? Era isso? É, tipo, vai Tu era largada? Não, as minhas irmãs, tipo Eu sofria bullying interno em casa Mentira Sério? Tu era feia? Não, mas era um bullying assim, não É bullying de apanhar, só Mas hoje, pelo menos, você ficou mais rica que elas, né? Não sei E ficou? Não, não sei Flogueirinha, flogueirinha Você faz a pessoa pegar um lado muito E é isso que Né? Acaba pegando, né? Eles não têm esse contato, né? Não Não, eu tenho contato com todas as minhas irmãs Com os meus sobrinhos também Não, com a sobrinha, né? Eu sei Eu sei que você já tá treinando ela Ela vai ter o seu legado, né? Vai Eu espero Se ela quiser Eu falo pra ela Se ela quiser, vai Ela quer Você acha que ela quer? Ela tem jeito Nossa, mas é tão difícil Não, ela não vai ser igual você, não, tá? Não, é tão difícil Porque hoje a geração é outra Você é de uma geração muito antiga Nossa Tá, agora Nossa geração Que eu sou da geração da sua sobrinha A gente é diferente A gente tem esse comportamento mesmo Minha sobrinha? Tá Você tá mais pra tia avó da minha sobrinha 15 pra 16, igual a ela Aham Você tá com 40 e quantos? Fala aí 40 e quantos eu, hein? 15 pra 16, igual a ela Amor Só que ela veio muito bonita Então ela não vai sofrer bullying Igual você sofreu, não Isso é verdade Ela veio muito bem Porque você sofria bullying Na escola também? Tu sofria bullying? Hum? Tu sofria bullying também na escola? Ah, sofri, mas Eu tô cuspindo você demais Não Eu tô parecendo aquelas pessoas Que bebe e vai cuspindo na pessoa, sabe? Sim Que vai É bom que você tomou um banho hoje, né? É mesmo que eu não tomei banho pra vir, não, hoje Ah Mas aí fala Você sofria bullying na escola? Sofria Mas o que que acontece? Eu sofri um bullying Ok Tipo assim, era um Que me deixava triste Mas não era nada Que tipo Eu só apanhei uma vez Ai, que horror Só uma? Ah, pô Deu sorte, então, hein? Só apanhei uma vez Tu deu sorte Eu apanhei só uma vez É sério? Sério? Apoio por quê? Ah, de uma menina Você falou besteira? Fala aí Tu era de colégio Tu era de... Você morava aonde? BH No Rio? BH Ah, BH? Ah, eu te conheci no Rio Eu jurava que você era do Rio de Janeiro Nossa, nem sotaque eu tenho do Rio Não, não tem Ai, por isso que ficava na minha dúvida A dúvida assim Você é de onde? Será que ela é? Eu sou do mundo, né? Não, você não é do mundo Não, você não é do mundo Eu sou do mundo, sim Fala de onde você é Nem do Brasil, eu sou Europeia Eu sou europeia Você é do Paraguai? Sou europeia Sério mesmo Não tem cara? Tem Que bom E aí... Mas o sotaque não é de europeia É de quê? Tu acha que é de quê? Se eu fosse chutar Tu acha que é de quê? É, eu acho que você tem uma coisa mais assim Paraguai Você tem essa coisa Araguaia Isso Araguaia 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 Você tem um charme assim Uma coisa assim, diferenciada Exótica, né? Não É o sotaque mesmo Ah, do meu sotaque Beleza, sua beleza é bem comum Eu sou muito comum, né? Você consegue ver sua cara em qualquer lugar, assim É Eu sou muito padrão Você é padrãozinha Eu sou muito padrão Demais Muito cis padrão que eu sou Você é cis Padrão e cis Cis padrão, ciszinha Não, você não é padrão, mas você é comum Eu sou padrão, sim Aham Mas por que eu não sou padrão? Essa maquiagem aí que você tá Você é padrão? Eu sou Ah, você pode ser considerada padrão Eu não posso ser padrão Não, você é padrão Eu sou padrão, sim Mas você é básica Porque você, ó, você vê, tipo assim E qual que é o seu tipo de padrão? Já que o meu padrão é básico E o seu padrão é o quê? É, não, realmente Não, depende A gente é padrão igual Aham Eu sou super padrão Não, você não é padrão Eu não sei se você é padrão, amiga Por que eu não sou padrão, Mari? Não, se bem que você é Porque, sei lá, tipo Você é aquela menina que sofreu bullying na escola? Não Não sofri, não Não? Você é padrão, né? Eu teria motivo pra sofrer bullying? Pra ser chata Tu me acha feia, né? Não, eu te achata Não, tu me acha feia e não quer falar Tá falando que eu não sou padrão Acabei de falar que você é bonita Tipo, tem uma… um borogodó, mulher Olha lá, tá inventando O que que tem mais bonito em mim? Eu gosto do seu olho Ah, o olho? Sério? Você tem o olho puxado? Não é olho Quando a pessoa é bonita, de verdade Ela fala, ah, seu roxo é lindo Seu corpo Você falou que não sabe nem Nossa, tem bundão Você me chamou de velha Você me chamou de velha acabada Mas eu não falei que você não é padrão Nem falou que eu era idosa Eu falei que era padrão Você me chamou de velha acabada Você me chamou de velha acabada Você me chamou de velha acabada A única coisa que eu queria que você me falasse Era que eu era padrão E você não falou que eu sou padrão Você é padrão, mulher Eu falei, a primeira coisa Eu falei que você era padrão Aí depois você falou que era padrão Querida, você veio no meu programa Traz uma sacola da Fendi Que não tem nada da Fendi De uma sacola velha que você guardou De um único produto Que você comprou da Fendi E veio aqui, me humilha no meu programa E ainda fala que eu não sou padrão Você é padrão Eu sou padrão Você é A vida me fez ser padrão Tá? E aí hoje você Hoje em dia Ah, eu sou comum Eu sou padrão Porque eu me moldei Ao que a sociedade estética precisa e quer E eu sou padrão? Eu não te acho padrão Nem um pouco Não? Ai, brincando Eu até faço bullying com você também Virtual Você me acha velha, amiga? Seus filhos são padrão Seu marido também Ele é padrão Mas você Não é padrão A sua sobrinha Ela é padrão Você não Eu sou o quê? Blogueira Acabou que ficou nisso mesmo, entendeu? Você me acha feia, amiga? Não, feia eu não acho não, entendeu? Agora, será que eu faria bullying com a Mari Maria? Na escola? A menina que te bateu parecia comigo? Parecia Pior que parecia Por que você apanhou na escola? Ai, eu apanhei por causa de treta De treta E a menina Tu era fofoqueira? Eu era Não era bem fofoqueira Eu era tipo assim Queria ser amiga de todo mundo Aquilo que eu falei pra você Ai eu ficava conversando com todo mundo O tempo inteiro É, acabava soltando uma coisinha ali E outra coisinha aqui Exatamente Ai aprendi cedo Aprendi cedo Porque eu acho que o importante é aprender, né? Porque errar a gente vai errar Sim, claro É, o importante é aprender Eu gosto de aprender Tipo, eu sou aquela pessoa assim Nossa, fiz errado Tá, fez errado Fez essa fofoca Depois também não fez mais Ai, não faço Não faço Não gosto de errar duas vezes Porque eu acho que é meio que Mas você brigou com mais duas blogueiras Errou duas vezes Não, você brigar Você desentender Não quer dizer que você tem ódio mortal da pessoa, não Você só não entendeu naquele assunto Mas você não acha muito comum Entre a gente que é blogueira Ficar brigando Até umas com as outras A gente começa tão amiga no início E depois eu não sei o que acontece Que a gente acaba se desentendendo Para não se falar É uma coisa que a gente não gosta de expor Mas, Álvaro, me fala uma coisa Você gosta de todo mundo? Você gosta de todo mundo? Olha, sinceramente Quem eu sou amiga Eu ainda sou amiga Teve uma, assim, né? Que não gosto Uma outra Também que não, entendeu? Teve uma que realmente tive que parar, né? Por outros motivos Mas também precisei Sabe? É uma coisa que eu também não quero expor Porque tá na ata da blogueira A gente brigar e não expor Tá? Tá Sério? Tá na ata da blogueira E também pra não dar palco pra outra, né? Porque às vezes a gente briga Aí, tipo, a gente fica repercutindo A briga toda Acaba dando palco pra outra Tu não concorda? Dá É verdade Mas, assim, tem uma tática bem boa Que eu vou te contar Que você usa? Ah, tipo assim Às vezes é uma pessoa que você Muito tempo e tal Mas aí você precisa desvincular Porque, né? É necessário É melhor você contar a verdade Que aconteceu Você não acha, não? Você acha? Não, acho Porque senão você fica Tipo, depois a pessoa fica falando mal de você E tá tudo certo É, conta quando é bom pro seu lado, né? Aí é bom contar, né? Mas quando não é Você só conta quando é bom pro seu lado Você acha? Não pensa no que a outra pessoa vai sofrer Essa responsabilidade afetiva É verdade Tem responsabilidade afetiva Mas, na verdade Empatia Mas, na verdade Se você também mostra que tá tudo certo O tempo inteiro com todo mundo Aquilo que a outra pessoa fala de você é verdade Certo? Se você Não, não entendi Hum Vamos supor Você e o Fih São melhores amigos Meu melhor amigo Ele é seu melhor amigo Meu melhor amigo Aí você briga com ele Porque, sei lá Ele Jogou água na sua cara Uhum Eu acho que é o suficiente Pra você brigar com alguém, né? Uhum E aí Ele E aí ele fica, tipo assim Tipo, sei lá Falou alguma coisa muito séria de você Você vai falar ou não Que você brigou? Se ele conta pra outras pessoas Aham Coisas de intimidade Tipo, de que você passou É, aí eu falo que eu briguei Se contou uma intimidade nossa É Se a gente deu um beijo É, tipo isso Tipo isso? É Se deu um beijo no Fih Já dei um beijo nele De língua? A gente já ficou, já Eu fui Sério? Tu nunca ficou com blogueira, não? Não Você já ficou com o Fih? Tá zoando, pelo amor de Deus É dor Não, só era pra saber só Se você já ficou com alguma blogueira Não Também não, né? Não Até porque você já entrou nesse mundo das blogueiras É, casada Eu não tenho relacionamento aberto Eu não tenho relacionamento aberto Então nem curtiu É Então as brigas que você tem com blogueira É mesmo por amizade, né? É, sempre por amizade Por ficar chateado Mas não é briga O que é signo? Sagitário Nossa, Sagitário não é assim, não E você? Qual signo? Capricórnio Nossa, controladora Não Não? Isso é descontrolador Isso é descontrolado Isso assim Não, mas eu não fico com raiva por muito tempo Eu tenho essa característica Eu passo, depois a raiva Como vão Eu não consigo ficar com o ódio da pessoa Não consigo Sim Mas vida que segue É, né? Vida que segue, né, Maria? Eu acho que também fica batendo muito nesse ponto também, sabe? E tipo, ainda E quando a pessoa não fica falando de você Aí é pior, né? Porque você bate na tecla sozinha, né? É verdade Tem amizades que... Não, mas não é nem isso É porque não faz muito sentido Eu acho que não é nem questão de você bater na tecla Tipo assim, não tem mais pauta Não tem mais assunto Tipo, se você ficou chateada com alguém Vamos supor Não falo nunca mais O que você vai falar? Se a pessoa não quer também falar, né? Vai fazer o que correr atrás? Mais de três vezes? É igual você quando você falava mal das blogueiras Eu ainda falo Elas te ignoravam, amiga Exatamente Elas me ignoravam Eu não te ignoro Então eu sou uma boa amiga Não, agora, né? Agora, no padrão que eu tô Realmente não vai ignorar Não tem como, né? Eu já cheguei num nível que realmente Não vai falar Sabe? Mas como é que esse assunto É... Suas amizades com as blogueiras E só... É... Em reuniões de família Como assim? Você abre essa pauta Do seu trabalho Das suas amizades com blogueiras Com a sua família Você tem essa conversa com eles Ou eles não se interessam muito também por esse meio, sabe? Ou você não se interessa Não entendo Eles não entendem Eles não entendem? Não Tipo, meu pai e minha mãe Não entendem muito esse meio Assim que eu vejo Sério? Ah, não Eles não te acham famosa? Nada disso? Quando param Meu pai na rua Minha mãe na rua E fala de mim Sim, mas Minha mãe é tipo Ai, para e fala assim Ai, minha filha também tem marca de maquiagem E tal É, época vai passar Eles acham assim também? Ou não? Ah, eu não sei se eles acham Eu acho que, tipo assim Eles veem que é grande Por conta da distribuição que eu tenho E por conta que já está mais consolidada Mas, tipo Eles não me acham Eu também não acho que eu sou Tipo, eu não sou aquela influenciadora Que vivo Tipo, na mídia Não é Você está entendendo? No caso eu não vejo É uma coisa ou outra É muito raro Tipo, é muito mais um conteúdo meu Uhum E eu gosto, sabe De ser segmentada pra make Você queria ser muito famosa? Não, eu sou Eu não queria Hoje eu estou conseguindo um status que eu queria, né Internacional Porque eu nem moro no Brasil Então, pra mim A relevância que eu tenho hoje De ir no Fashion Week Ser super fotografada Sabe, reconhecida Você foi no Fashion Week de Paris? Esse ano eu não pude, né Por conta aqui do programa Mas, no ano passado eu estava em Paris No Fashion Week Sério mesmo? Estava mesmo Foi o ano que eu decidi Internacionalizar minha carreira Entendeu? Entrar no meio da moda Sabe? Então, assim São coisas São degraus, né São escadas que você vai subindo Pra você Atingir o seu objetivo Se o seu objetivo não é esse Não tem por que você Querer entrar também, né Mas o seu objetivo É a maquiagem Realmente tem que ser segmentada É verdade Né? Não vai conseguir Vai ficar sofrendo É verdade Você tem razão Meu foco é maquiagem Eu amo maquiagem E me fala do seu relacionamento Com a Huda Beauty Você ficou irritando muito Ela no direct Pra poder gravar Você sabe que não Ela te conhece Não Eu juro pra você Que ela que me mandou mensagem E ela me chamou ainda Pra gravar uma campanha dela Ela te fez o convite Pra gravar a campanha dela? Não, ela primeiro me chamou Pra ir lá no escritório Ela te chamou por quê? Do nada Ela te seguia Tem que ter um porquê assim Ela gostava Você não vê brilho no meu conteúdo? Não é que você é brasileira Né? Pra começar por aí É difícil Do pessoal lá fora Eu sei porque eu moro lá Eu sei, tá? É difícil o pessoal Consumir o conteúdo daqui É entender Porque ela não é brasileira também Ah, mas o conteúdo é universal Eu acho que quando você Utiliza táticas Pra se tornar Mais vista Não precisa nem de voz Então ela que te seguiu Nem foi você que seguiu ela Foi ela que seguiu primeiro Eu seguia Primeiro eu segui ela Claro E depois ela começou a me seguir Depois de um tempo Aí ela me mandou Lá atrás Quando ela fez os cílios Ela me mandou os cílios E tal Aí depois Ela Aí depois de um tempo Ela me chamou Pra ir pra Dubai Pra gravar pro YouTube dela Uma época assim Que eu tava bem Sem dinheiro Não, na verdade Bem focada no trabalho Eu trabalhava muito Com outras marcas Então tipo assim Eu tive uma época Que eu só trabalhava Com marcas de maquiagem Então as marcas De maquiagem internacional Também me contratavam Nossa Por causa do meu rosto Por causa das sardas Ah, sim As sardas As sardas Nossa, hoje em dia É tão comum, né? Na época não era Você é meio Você é meio indecisa, né amiga? O que que eu falei? Você falou que eu não sou padrão E você falou hoje em dia Que as minhas sardas é comum Porque qual que é o motivo De eu ser padrão É que é tão comum, né? Eu esqueço O que eu falo Vai Aí ela viu seus vídeos Porque você cobria a sarda Ah, é E ela te chamou no direct então Foi ela que ficou Tinchando o saco Ela me mandou um direct E eu falei Claro que eu vou E você foi Ela pagou tua passagem? Pagou minha passagem Hospedagem Mentira, sério? Business Caramba Amiga Ai, foi o dia mais feliz Da sua vida quase, né? Igual eu fiz com você O que que você fez comigo? Dia mais feliz da sua vida Paguei sua passagem Você não pagou minha passagem Você não fez nada pra mim Você nunca me chamou pra nada Tá? Nunca me chamou pra nada Que mentira, blogueirinha Você nunca me chamou Nunca me chamou pra nada Chamei pra gravar? Eu não quero Eu queria ir pros eventos Eu queria receber o press kit É assim que se conquista Uma blogueira, Mari Não é Ai, me chama pra gravar Isso é trabalho Eu não quero Se fosse em outro país Tudo bem, né? Eu ia pensar Agora realmente Tipo, igual A Ruda fez Poucas fazem Uma quis fazer comigo Mas eu nem vou falar o nome Quem é? Você não vai querer saber Eu vou querer saber sim Começa com F E termina com Cine Ah, que legal Você devia ter ido, amiga Deveria, né? É Ela foi a única Que quis pagar minha passagem Tá? Pagar minha passagem Ah não A passagem não Foi por isso que eu não fui Não, mas ela queria pagar meu cachê Ah, cachê Melhor que a passagem Tá? O cachê Eu confundi aqui Tá? Mas ela foi uma querida Um amor Um amor de pessoa O que você me chamou pra vir? Uma fofa Uma fofa Por isso que você ficou me chamando o saco pra ser a pessoa Nossa, linda demais essa menina Por isso que você me chamou pra ser a primeira A primeira não É Na temporada passada foi a Karen É, na temporada passada foi a Karen Aí, nessa temporada eu saí a primeira blogueira que tá vindo aqui Entendeu? Nossa, que loucura, né? Duas amigas, acabou que deu certo Eu sempre fui legal com você A gente não falou nem comigo nem nada Como que você se achou legal? Eu tenho provas, eu tenho directs Blogueirinha Não tinha sido legal até hoje Eu fui muito legal com você Várias vezes A gente não tem uma história Você não foi naquele da Seforrar? Eu te convidei pra ir no da Seforrar Não, amiga, sério Tu nunca me chamou Nem de graça você me chamou Eu até ficava pensando Nossa, eu vejo ela dando umas coisas Pra umas blogueirinhas que não tem nem 10k Ou diz que ganha, né, também, né Sei lá Hoje já tem tantas Mas aí eu vejo, tipo Ai, a Mari me mandou E o pior que foi o último produto que tu lançou lá, né Da Ginger, né Todo mundo ganhando Eu vendo de todo mundo Caramba, gente, não é possível O que eu tenho que a Mari não me manda Quer saber? Eu vou comprar Mas eu também vou falar o que eu quiser E o que eu não gostei, eu falei Entendeu? Mas enfim Eu não gosto Porque ela levando ressentimento, tá? Não guardo mágoas Diferente de outras aí Que ficam guardando mágoas Eu não guardo mágoas Porque era até O que você falou da sua maquiagem E esses dias Eu até vi você falando Da história do pincel E aí eu fui contar essa história No meu canal Você comeu pão de alho hoje? Você tá rotando direto na minha cara Eu não arrotei nada agora Tá doida? Ai, ela tá mexendo muito comigo Eu, hein Meu Deus do céu, velho Você não tem nem desconforto Eu nem comi nada Você comeu pão de alho É minha gastrite só Eu ainda De minha gastrite O programa é de frente Com blogueirinha É assim Tem que aceitar o que te tem, Mari O que te tem é isso aqui Eu tenho que ir de propósito Você comeu pão de alho De propósito Você comeu pão de alho Pra ficar rotando a minha cara Essa é a blogueira verdadeira Que eu sou De frente, ó Minha axila aqui pra você Olha que linda que é Tá vendo? Tá bonita mesmo Você tem feito o tratamento? Eu tenho axila bonita, né? Tem Tem Tá bonita É, você Você fez uma coisa diferente, né? Você raspou pela metade Achei, tipo assim Foi estratégico isso? É a tendência Você raspa um pouquinho E depois deixa bem vazado? Deixa eu ver a tua axila Ai, o tubercula é a minha feia Ih, a axila feia Peraí que eu não vi ainda Nossa E tem pelinho também Falou da minha pela metade A tua também tá pela metade, tá? Não, não vem não Que eu raspei direitinho Eu vi, não tá direitinho não É, porque eu acho que Ou deixa peludo ou raspa E você fez uma coisa meio, tipo É, a tendência Novos desenhos São novos desenhos que tem Mas eu queria que você contasse A história do seu pincel Porque eu tentei contar lá no meu canal E não saiu Que você falou do TDAH, né? Que você tem TDAH Eu tinha TDAH E aí, quando eu era nova Eu sonhava em... Eu ficava pintando meu rosto Com triangulinhos, assim De várias cores A nova, assim, né? Com uns 12 anos Quando eu comecei a aprender a me maquiar Porque eu via tudo em triângulo, sabe? E o que tem a ver com TDAH isso aí? Não, porque eu tenho TDAH Tipo assim, hiperfoco É sério TDAH e hiperfoco Eu não consigo concentrar Por muito tempo em uma coisa Igual você, arrotando a minha cara E falando Eu tava concentrando Na podridão Que você tava arrotando a minha cara E não no que você tava falando Ah, é? Sério? É, porque você tava arrotando Tipo, alho puro Que tava, tipo O alho que já foi digerido Sim, sim Que eu sou vegana É, aí tava, tipo Vindo um cheiro E eu não consegui Prestar atenção na sua fala Mas Por outro lado Eu tenho hiperfoco Então, tipo Se eu Vou te maquiar Eu vou ficar focadíssima Então é uma coisa que eu gosto Hiperfoco Mas aqui não tem hiperfoco, né? Por conta de um cheirinho de alho Não tem O hiperfoco O superpoder dela E hiperfoco não vem Ô gente, vamos falar uma coisa A pessoa tá conversando com você E fica tipo assim Quando vira a cara pra mim Ela faz assim Impossível Impossível De ter hiperfoco Ai, quase que saia aqui agora E o melhor de tudo Que ela ainda faz assim Não fiz isso Você tá exagerando também, tá? Às vezes é só hálito E você tá falando que é um Você não comeu alho hoje? Eu como alho todo dia Faz bem, sabia? Todo dia de manhã Você comeu um dentinho, né? Um dentinho de alho, é Um dente de alho Uma rodela de limão também Ovo Pra quem? Eu não, né? Porque eu sou vegana Mas também Você é vegana mesmo? Sou, sou mesmo Pior que é verdade, ó O que é isso? É meu lado vegano, entendeu? Come essas coisas Nossa, que medo Sabe? Deixa que você me mordei Ah, então A história do pincel É porque ele é triângulo E pra você Que acha que Pelo fato de você Ter TDAH Aí o triângulo faz sentido É Na minha cabeça faz sentido Só na minha cabeça, eu acho E aí você patenteou O triângulo, né? Ah, eu trouxe pra você A forma geométrica Agora o triângulo é seu Ah, mas você já tem Você já tem, né? Já tenho, já Eu vou te dar os pequenininhos Não, mas é bom ter outro também Então agora o triângulo é seu Não, o triângulo não Não, não Não, é tipo O pincel triangular é meu O pincel triangular é meu Quanto que tu pagou Pra ler o triângulo ser seu? Nada, eu só patenteei Ah, pra patentear não paga? Não, você paga lá Tipo Só pra patentear Mas não é muito caro, não Deve ser o quê? Sei lá, uns 2, 3 mil reais Nossa, isso não é dinheiro pra você? Pra mim é muito dinheiro Não, pra patentear um produto Não, você fala que 3 mil reais Não é dinheiro Não, pra patentear um produto Que você vai vender Aí ninguém mais pode fazer Pincel de triângulo Você dissolve na margem Tipo, em um produto Não sai nem um centavo De todos que você já vendeu? É, nem zero Um centavo sai Quantos produtos você já vendeu até hoje? Hã? Quantos produtos você já vendeu até hoje? Nossa, eu não sei Mas eu já vendi mais de um milhão de bases Um milhão de bases? Nossa Isso eu sei que eu já vendi Hoje caiu? Não Hoje, engraçado A minha procura no Google Eu vou até fazer um TED pro Google Porque em janeiro foi a marca mais procurada Em janeiro foi a marca mais procurada? Uhum Por quem? Pelas pessoas do Brasil Uhum Tá com inveja? Não, só não tô acreditando Não? Uhum Eu te convido pro meu TED TED? Uhum Vai fazer TED? Uhum TED Talks? Uhum Gente, pelo amor de Deus, cara Corta essa imagem então, gente Corta, ignora Ignora Ai que merda Ih Tá, não sei mais Ih, eita Tá ao vivo Já foi já E eu vou te falar Eles não gostam mesmo Que eu fico falando As coisas que vai fazer não, tá? Agora você vai me demorar Não, é que nem TED Talks Nem Google gosta dessas coisas Que eu fico falando não Todos que eu já fiz eu não contei E eu não conto E eu contar os TED Talks que eu faço Ai Não conto nada Você tá me irritando Cara, eu tô cagada agora Eu não falei nada Eu, hein Você me irritou no início do programa Com coisinha falsa pra mim Nossa, sério Minha coluna até destravou agora Ai, ai Ela me jogou água Essa louca Ela que erra aqui, gente Ai, isso Jô, minha roupa nova É seda Nossa, Mari Ai, gente Ai, sofri bullying Alguém tem um paninho aí Que eu vou limpar Gente Ai Ai, você tá me irritando Ai, que frio, gente Alguém me ajuda aqui Nossa, você me jogou água Isso é tudo em sua noção Ela tem sido É sério Não tô brincando, não Tu tá triste, amiga Ai, óbvio, né Olha o jeito que você me trata Jogar água em mim Desculpa Senta aqui no meu lugar Eu não Vem cá Me dá um abraço Não sai, gente Ela tá levantada Essa menina tá surtada aqui Ai Ipa, aliás Espera Sai, gente Eu, hein Sai que eu não me mostro não Gente Achei pesado Tem um paninho aí, gente Achei bullying real Achei bullying real Você para de me irritar Porque eu estou morrendo de medo Das coisas Que isso, gente Alguém por favor Para limpar aqui a mesa Um comercial Será? Foca no rostinho dela Caramba Tô toda molhada Gente 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 Ela tá rindo Gente, vamos pro bate-bola Vamos Vamos pro bate-bola Jogo rápido Ai, me ajuda aqui Que eu tô com a coluna travada Ai Caramba Que humilhação Nossa Eu não estava esperando mesmo, não Não mesmo, gente Ai, fiquei até nervosa Espera aí Espera aí Que eu tô toda molhada, gente Só um minuto Eu procuro na ficha aqui Que ela molhou tudo Desculpa, amiga Eu me descontrolei Você me desculpa Não, deixa eu ocupar a ficha Só um minutinho, Mari Por gentileza Eu achei aqui Vamos pro bate-bola A gente jogou rápido Vamos lá Bom, Mari Chegou agora do bate-bola, tá Hora do bate-bola Que é um jogo bem rápido Eu falo uma palavra Você diz a primeira coisa Que você Que vem à sua cabeça, tá bom? Tá Um produto Como assim? Um produto de make Base Ó Eu falo uma coisa Tá E você fala uma palavra E isso é o bate-bola Entendeu? Lógico, né? Você me molhou inteira Eu já te pedi desculpa Ah, tá Tem que secar aqui Enfim Eu que tô passando frio Dá um paninho aqui Não, gente Vamos pro bate-bola jogo rápido? Vamos terminar aqui? Um produto Base Um evento Hotel Sephora Uma maquiagem Delineado Uma marca Mari Maria Makeup Uma marca boa Mari Maria Makeup Uma blogueira Uma blogueira Blogueirinha Uma blogueira Uma blogueira que não sabe fazer make Blogueirinha Uma marca Uma marca? É Mari Maria Makeup Uma marca boa Mari Maria Makeup Boa Boa Boa, boa, boa Mari Maria Makeup Tirando a sua Uma marca boa Marca boa Gente Meu Deus De blogueira, tá Pode ser de blogueira? Bruna Tavares De blogueira boa Hã? De blogueira boa Como ser blogueira boa? Uma blogueira boa Que tem marca de make Que você gosta Bruna Tavares Bruna Tavares Eu gosto muito Da marca dela Ok Um vídeo Um vídeo Maquiagem completa Que vídeo é esse? Eu gosto de ver Vídeo de maquiagem completa Ah tá O vídeo de maquiagem Não, um vídeo assim Um vídeo meu? Joguei pro ar Um vídeo? É, um vídeo qualquer Não o seu Um vídeo qualquer Hum Ai gente Só vem aquela propaganda Zendaya na minha cabeça Você já viu? Não, um vídeo seu Mari Que eu tô falando Você não falou o meu Falei Não falou Falei sim Você que não presteu atenção Um vídeo seu É Um vídeo meu Gente É make completa Com Mari Maria Makeup Uma irmã Uma irmã Isabela Outra irmã Carolina Uma que você gosta Isabela Uma que você não gosta Não, não tem que eu não gosto Não tem que eu não gosto Uma que você gosta menos Ah é difícil fazer É sacanagem? Ah É Estão todas no penhasco Você pode salvar três Qual é que você salva? Aí você piorou né A situação né Blogueirinha Na verdade assim Eu posso salvar só uma? Não Mas a Isabela Eu vou salvar só a Bela Porque ela mora comigo Não, mas a ideia É só deixar uma Cair no penhasco Quem que cai? Nenhuma eu caio Do penhasco Por elas Eita Um meme Sobre irmãs Um meme? Um meme Só vem essa da cabeça Você também pensou nessa né Como que é? Poxa, nenhuma é negra Poxa, nenhum pano Poxa, nenhum pano Poxa, nenhum pano Um sonho Um sonho Levar minha marca Para o internacional Boca Rosa? Como assim? Fran by Fran Qual? Bruno Tavares Levar minha marca Para o internacional Um país da Europa Da Europa? Ai eu amo Paris Você também ama Paris né? Não te interessa Você está com raiva de mim? Lógico, estou toda molhada Gente, isso nunca aconteceu aqui Eu estou bem sem graça Desculpa Mari Maria por Mari Maria Como assim? Mari Maria por Mari Maria Eu estou nessa Eu não penso Como assim? Mari Maria por Mari Maria Não faz sentido essa pergunta É que Deixa eu te falar uma coisa Querida Todo mundo que foi Para Marília Para Marília Gabriela No final Terminava desse jeito Entendeu? Todo mundo que foi Você está copiando o quadro? Todo mundo que foi Você está copiando Um quadro? Não Tá Eu patentei Mari Maria por Mari Maria Mari por Mari Mari por Maria Mari por Maria Não estou entendendo É sério? Eu não estou entendendo Eu juro Mari Maria por Mari Maria Uma menina sonhadora Ah, tá Melhor da maquiagem Melhor base Isso é legal Meu Deus do céu Não é isso é legal É tipo isso Entendeu? É algo que você poderia responder Tá Vamos ver de novo Mari Maria por Mari Maria Ok É Guerreira Mari por Maria Mari por Maria Trabalhadora Maria por Mari Sonhadora Pronto Sonhar, né? É o que resta Desligada por ter desligado o ar Acordicionado Só assim Eu estava tremendo Sabia, amiga? É, desligaram Porque eu estou toda molhada Isso aí, né? É um negócio que não se faz É isso, né, gente? Para todo mundo que está aí no chat Achando que isso daí era combinado Gente, não era nada combinado não Estou realmente molhada Eu nunca encerrei o programa assim, tá? Nunca encerrei Mais de 10 mil pessoas Me vendo me humilhar Do início ao fim, né? Pior que não foi nem só agora Foi do início ao fim Você fazendo bullying comigo Amiga, eu vou pedir desculpa, tá? Tá Eu tenho que confessar uma coisa Nunca ninguém usa esse espaço para isso Eu posso te contar uma coisa? Realmente, tipo, você na TV Imagina você ir para a TV Para fazer uma Eu vou te contar um negócio Que eu estou, assim, preocupada Eu fiz isso Um cancelamento, né? Não, mas não Toda molhada O negócio que era permuta Gente, eu não tirei nem a foto Não? Deixa eu te falar uma coisa Sabe por que eu fiz isso? Sei lá, tá louca Porque eu queria muito Que a gente fosse amigas Parar de brigar A gente briga demais Aí eu fico triste Aí, tipo, não tem como Você vai encerrar o programa Você vai fingir que nada aconteceu Porque você só me chamou pra cá Porque você sabia que as pessoas Queriam ver a gente tretar Acabou, Mari? Aí você vai pegar e sair daqui E vai fingir que nada acontece Porque você só faz as coisas Na frente das câmeras E aí, eu fiz isso Pra te chamar a atenção Pra gente fazer as pazes Vamos parar de brigar A sério Agora, Mari Nada mais vai acontecer Nem na frente das câmeras Nem por trás Nem na frente Porque o programa Tá acabando aqui Bom, gente Esse foi o De Frente com a Blogueirinha Eu espero que vocês tenham gostado Gente, semana que vem Tem outro convidado Bem melhor Tá? Pra quem não assistiu Gente, aqui Pra quem não assistiu Aqui Tá? Vou pegar aqui agora No finalzinho Gente, vai estar disponível No meu canal Assim que acabar Essa entrevista Realmente O episódio de hoje Vai acabar um pouquinho mais cedo Bevida convidada Mas semana que vem Gente, teremos aqui Marina Sena Sim, é outra coisa Né, gente Né? A altura, com certeza É isso A gente se vê semana que vem Um beijo pra vocês Tchau Tchau, querida Tchau, Mari Foi um prazer te receber aqui Viu? Prazer, ó Aqui, ó Prazer te receber aqui Gostou? Gostei Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau